Pelas filas que se formaram no Shopping Portal Sul por causa da Feira do IEL, já dá para ver que as 550 vagas para estágio, 50 para empregos com carteira assinada e outras 30 para jovem aprendiz serão concorridíssimas. Ofertas para jovens acima dos 14 anos, que é para aprendizagem entre 14 e 24 anos. Nós temos vagas de estágio para estudantes do ensino médio, técnico ou superior, que tenham acima de 16 anos e temos vagas de emprego para pessoas que estejam em busca dessa oportunidade acima dos 18 anos. Maria está desempregada há seis meses, quer trabalhar na área administrativa ou operadora de caixa. Ela passou por uma simulação de entrevista e teve um feedback positivo. Foi olhar nos olhos, o modo de se portar, como falar, isso a gente foi bem elogiado. Além de fazer o cadastro, simulação de entrevistas de emprego, também tem palestra para aprender a fazer um currículo da maneira certa. Matheus descobriu que tem que ser objetivo. O professor disse que quantidade não é qualidade, que devemos fazer um currículo com objetivo para a área de atuação que você busca. O Júnior, responsável pelo treinamento, dá outras dicas para ter o currículo selecionado. Foto de rede social você não deve colocar e se for tirar uma outra com fundo branco é interessante que não esteja tampando o seu rosto. Outra dúvida muito, não seria uma dúvida, mas um erro recorrente, que é o e-mail que você utiliza para enviar o seu currículo. Tem gente que fez um e-mail com 12 anos, 13 anos e está desatualizado, é um e-mail meio bizarro. Então o ideal é que você coloque um e-mail profissional para poder enviar o seu currículo, afinal você está iniciando sua carreira. A feira IEL em ação vai até sábado, do meio-dia às 8 da noite. A média salarial para os empregos é de mil a três mil reais. Já para menor aprendiz e também para estágio, varia entre 600 e 1.200 reais. Para estágio nós temos as áreas de administração, contábeis, economia, pedagogia, educação física, entre outras. Para ensino médio também e para emprego nós temos na área de vendas, na área comercial e na área industrial.